Boa noite, no ar da Globo e pela CBN, mais um programa do Jô. Como sempre, vocês vão ouvir o som do Tomate, do Osmar, do Miltinho, do Bira, do Derico e do Chiquinho, formando o Sestetor. Também a presença do pantagruélico Alex. No programa de hoje, eu vou conversar com uma dermatologista que vem falar sobre vitiligo, psoríase, manchas e outros problemas da pele. A Denise Steiner. Também está aqui o criador da Universidade da Sedução, Lourenço Zain. E já vamos começar o programa de hoje com o som de um grupo de samba do Rio de Janeiro, o Casuarina. A gente vai falar sobre vitiligo, a gente vai falar sobre vitiligo, a gente vai falar sobre vitiligo. Preparei uma roda de samba só pra ela Mas se ela não sambar Isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela, isso é problema dela, só dela Tô cansado de andar por aí curtindo o que não é Preocupado em pintar na jogada aqui da pé Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz Quem eu sou, o que eu devo fazer e o que eu não fiz Separei um pedaço de bolo só pra ela Mas se ela não tomar, isso é problema dela Inventei na semana um domingo só pra ela Se ela for trabalhar, isso é problema dela Isso é problema dela O problema é dela, isso é problema dela Só dela Tô cansado de andar por aí curtindo o que não é Preocupado em pintar na jogada aqui da pé Só que tem que eu tô numa tão certa Que ninguém me diz Quem eu sou, o que eu devo fazer e o que eu não fiz Comprei roupa, sapato, sandália só pra ela Mas se ela não usar, isso é problema dela O problema é dela Aluguei uma roda gigante só pra ela Mas se ela não rodar Isso é problema dela, isso é problema dela O problema é dela, isso é problema dela Só dela Tô cansado de andar por aí Tô cansado de andar por aí curtindo o que não é Isso é problema dela, isso é problema dela Aluguei uma roda gigante só pra ela Mas se ela não rodar Isso é problema dela Isso é problema dela O problema é dela O problema é dela Isso é problema dela Só dela Casuarina Vai ver, tem um CD deles aqui, tem tudo aqui, olha só Quem deu o nome Casuarina? Ih, é uma história É longa? Foi um consenso, foi um consenso Foi um consenso Um consenso, um falou Cazu, outro falou Arina O Rafa, que é o cavaquinista do grupo, ele morava com os pais na rua Casuarina, lá no Maitá, no Rio de Janeiro Ah, então é isso Com a rua pequenininha Tem outras histórias mais romantizadas a respeito da árvore e da coisa e toda Mas na prática é isso, a rua onde ele morava E na sua rua tinha muita Casuarina? Nenhuma Não Claro Fizeram a rua, já tiraram tudo, deixaram só o nome Puxa, que maravilha Ainda bem que ninguém mora na, por exemplo, Avenida Rio Branco Ficava um nome enorme Nossa Senhora de Copacabana, imagina o tamanho do nome de banda É, e se fosse ruim, ficava só Nossa Senhora Aqui tem, já tem em Blu-ray? É, o samba chegou aí, né? Samba em Blu-ray, olha Reza Lenda que é o primeiro Blu-ray de samba Deve ser, deve ser Eu tô acreditando nisso Eu também Olha, senhoras e senhores, o primeiro Blu-ray no mercado É isso E vem junto, gratuitamente, com o aparelho Blu-ray Que eles distribuem Contatos pro pessoal do Casuarina, Rio de Janeiro Exato 2262-9422, não é isso? Falar com a nossa queridíssima Michele Muri Michele, muito bem Obrigado pela presença Obrigado, senhoras e senhores Obrigado, senhoras e senhores Vamos lá Dessa pouco eu volto Um beijo dos outros Obrigado, senhoras e senhores Em abril, a equipe do Força-Tarefa entra em ação, com a missão de combater o crime dentro da própria polícia. Terça, dia 6, estreia a nova temporada de Força-Tarefa. Celular novo? É, ganhei da operadora, cara, de grave. Ah, tá, veio com aspas. Hã? É, aspas. Tipo assim, seu irmão foi estudar com o Paulão. Celular é seu, mas é bloqueado. Foi de graça, mas o plano é mais caro, tem mista. Operadora amiga, hein? Ô, peraí, Paulão. O que é essa aí com a minha irmã, rapaz? Explica pra mim aí, você tá bem? Com o outro? Natinha é diferente. Qualquer aparelho em 12 vezes sem juros, planos com 12 meses de desconto. E com desconto no plano, você paga o aparelho. Sem bloqueio, sem multa, sem águia. A Peugeot comemora 200 anos de sucesso. Com melhor no design, sofisticação e ofertas únicas pra você. Minha Peugeot 207, com 48 vezes. E juros de apenas R$ 0,99 ao mês. São carros completos com tecnologia, conforto e índices de série únicos que vão surpreender você. Vá até uma concessionária Peugeot e aproveite. Nesta sexta, o Globo Repórter embarca numa fascinante viagem ao Peru. Um lugar de paisagens impressionantes. Florestas, picos nevados, terra fértil. Aqui, um dos desertos mais secos do mundo, se encontra com o Oceano Pacífico. Você vai ver os simpáticos pinguins, lobos marinhos, golfinhos, o curioso urso de óculos e a beleza dos pássaros andinos. E ainda, as maravilhas da arquitetura inca. Como a cidade sagrada de Machu Picchu resistiu à enchente que há pouco tempo devastou toda essa região. Nesta sexta, no Globo Repórter. Ela é... Experto no maior órgão do nosso corpo. Qual é o maior órgão do nosso corpo? Quem sabe? Pele. Pele. Vocês já sabiam o que é a pele, que é a cor. Eu não tenho a menor ideia. A gente começou presunçoso. E é a dermatologista Denise Steiner. Venha pra cá. Bom, Denise, você é responsável pelo Colégio Ibero-Americano de Dermatologia. Membro da equipe técnica da Anvisa e do Colégio Ibero-Americano de Dermatologia. E está lançando aqui Beleza Sem Mistério. Isso. Só que sem mistério está meio riscado. É para mostrar que não tem mistério mesmo. Exatamente. Vamos riscar o mistério. Doutora Denise Steiner, Amy Bux. A pele do homem e das mulheres é muito diferente? Olha, não é muito diferente. Eles podem cuidar mais ou menos da mesma maneira. Mas o homem, porque ele tem barba, tem um pouco mais de hormônio masculino, ele tem uma rigidez maior. Então, em geral, ele envelhece um pouquinho menos. E assim, os cuidados que ele tem que ter no dia a dia são um pouquinho menores do que a mulher. Mas isso que você falou, dessa diferença de pele, será que é por isso que nota-se tão obviamente quando o homem está com o cabelo pintado? Eu acho que sim. Só ele é que acha que ninguém nota? É. É engraçado isso. É verdade, é verdade. Talvez até porque... Bom, mas eu acho que isso nota. Nós mulheres notamos. Todo mundo nota, porque fica aquele banho igual em todos eles. É. O cabelo ou é caju ou é preto bigodex. É. Aquele preto. É interessante que não consegue ter uma cor um pouquinho mais... Uma cor que tem a natureza. Exatamente. Não tem. Ou é aquela asa preta ou então é caju. É. É melhor deixar branco. Eu acho também. E tem gente que pinta o bigode, a barba, tudo. É, verdade. E fica parecendo um boneco de ventrilo. Fica estranhíssimo. É. Mas... Aliás, tem um amigo meu, músico. Não, não está aqui, não. Imagina. É um amigo meu, músico. Músico internacional até. E eu uma vez estava com ele em Los Angeles, jantando. E ele tem a barba pintada, o cabelo pintado. E a mulher dele falou assim, Jô, olha só. Por que você não pinta também o cabelo? Olha como fica bom. Ninguém nota que ele pinta. Eu olhei e falei, é, mas eu não sabia. É, é pintado. E era, obviamente, pintado. Era uma coisa, um caju. É. Bonito. Aquela coisa forte. A impressão que eu tenho é que é um banho só. A pessoa faz no bidê, mete a cabeça, faz assim. É. E pronto. Isso é por causa da pele? Em função da diferença da pele? Não, eu acho que isso é uma questão individual de alguns homens, porque... Todos os homens. Pintou o cabelo, você olha ou não? Ah, não. Isso é verdade. Mas não é por causa do tipo de pele. Eu acho que é porque tem pouco cabelo. É uma coisa que não é tão comum como as mulheres que tingem a vida toda. Eu acho que é por isso que você repara. Eu não sei. Eu tenho a impressão que a pele tem alguma influência também. É, pode ser o contraste que faz com a pele, mas não é uma diferença significativa. E também tem o homem que tem barba, então por mais que faça a barba, você vê que tem uma coisa, uma marca azulada e em cima... É chato para esses homens, porque todo mundo faz piadinha, né? Eles aparecem, depois quando saem, todo mundo comenta, né? É como peruca. É como peruca, que é incrível. Eu conheço uma pessoa que tem três perucas. Uma curta, uma média e uma longa. Começo do mês ele usa curta. Quando chega no meio ele comenta com as pessoas, poxa, já está na hora de eu cortar o cabelo. Ele já botou a média. Aí ele, no fim do mês, ele troca pela longa. Vai dizer, ah, não dá mais, amanhã eu vou cortar o cabelo. Aí ele vem com a curta. E todo mundo nota, e ele hoje está com a curta, hoje está com a média. É, mas o jeito hoje é tratar. Tem jeito de tratar para não ficar careca, então pelo menos poder evitar. Tem? O dele, que eu não sabia. Não, agora o dele não... Cheguei tarde. Cheguei tarde. Mas o homem pode evitar de ficar careca? Se você conseguir tratar numa época em que você ainda tenha fios de cabelo que estão afinando, que você está ficando calvo, ainda não é calvo, né? Como acontece. Então, na verdade... Não, desculpa. Não, desculpa. Você pode conseguir que o fio engrosse novamente e você se mantenha assim com os fios de cabelo. Mas a questão é de engrossar o fio, é? É, porque as pessoas têm a impressão de que você vai usar um remédio e o cabelo vai nascer do nada. Na verdade, enquanto ele não atrofiou, ele não acabou, vamos dizer assim, você consegue reverter, né? Então, você engrossa de novo, é o mesmo fio. Então, na calvície, ele vai afinando, vai afinando aqui, ali, aqui, até se perder. Quer dizer, é um anabolizante capilar, digamos. Ele vai ficando forte. É, na verdade, ele vai engrossando de novo, ficando como ele seria sem a calvície, né? Então, engrossando, você pode encher novamente e daí... Agora, no caso da mulher, são poucos casos, poucas causas de uma calvície na mulher, não é? Ou não? Não, a mulher, ela fica calva também, só que o padrão é diferente do homem. Então, ela não fica com aquela entrada tão significativa como o homem e fica, assim, mais rarefeito nessa região. Então, ela começa a pentear pra cá, pentear pra lá, então é menos perceptível. Mas tem uma hora... Mas só perde? Tem uma hora o quê? Não, tem uma hora que ela tem desespero nisso, né? Porque ela começa a ver que não tá... Se ela vira pra cá, faz a risca pra cá ou pra lá, tá aparecendo o couro cabeloso. Não, isso eu tenho algumas amigas, inclusive, que sofrem com isso. É. Mas que não... Quer dizer, elas notam mais do que os outros. É. Não é porque você só nota que ela tá com o cabelo fino. Na verdade, se eu atendo uma mulher com queda de cabelo, assim, se eu atender oito, cinco vão chorar. Elas são, assim, é muito... Provoca muita sensibilidade e mede na autoestima, então... E você pode tratar. Agora, vão existir tipos de coisa. A mulher pode ter calvície genética, que ela puxa, assim, ela tem uma tendência principalmente pelo lado da mãe. Então, é aquela... Porque a mãe era careca? Tem isso? Tem, tem. A mãe é... Ela era careca, que eu digo, ela sofria de... É, ela começa a observar a mãe que é rarefeito, que não tem cabelo, que vai diminuindo. E acontece com ela também. E poderia. E ela pode ter problema hormonal, cisto no ovário, alguma coisa que aumente o hormônio masculino. Aí, ela poderia também evoluir. E tem uma outra doença que parece, começa a dar como se fosse uma pelada. Sim. Qual é o nome da doença? É a alopecia areata. E aí... Que o homem também pode ter? Pode. Aí os dois. E isso tá muito ligado a problemas emocionais e, na verdade, perdas e choques que a pessoa tenha e ele pode... Mas recupera, né? Pode recuperar. Na verdade, é engraçado porque é um problema autoimune e há uma inflamaçãozinha praticamente que você não nota e o cabelo... Mas o cabelo pode voltar totalmente. Ele não é destruído como no caso da calvície ao longo do tempo. Quer dizer, a raiz continua lá. Isso. Tem o potencial de crescer de novo o fio. Eu conheci uma vez na Suíça uma moça, que era uma moça sueca, que estudava lá, colega, que devia ter... Ela devia ter uns 18 anos no máximo. Linda, linda, linda. E tinha pouquíssimo cabelo e ela usava tudo preso atrás num coque e você via aqui... O couro cabeludo. O couro cabeludo todo, né? Porque eram realmente fios que ela mantinha, mas era uma moça tão bonita que eu acho que se ela raspasse, ficaria melhor ainda. É, exatamente. Na verdade, quando você faz muita tensão, isso ocorre principalmente nos negros, né? Dependendo do tipo de penteado. Então você puxa o cabelo, também vai havendo uma tendência a você perdê-lo pela tração. Não, mas no caso dela foi o contrário. Foi, ela já tinha. Ela usava o que já tinha. É, já tinha. Por causa que já tinha. Na verdade, a cabeça é bonita, isso ocorre muito às vezes na quimioterapia, que você perde o cabelo também. Então, a cabeça sendo bonita, elegante, eu acho que é melhor você assumir. Eu também acho, eu também acho. Agora, vamos falar um pouquinho do sol, que é benéfico, que fixa a vitamina D, etc. E ao mesmo tempo, dependendo da quantidade, pode provocar sérias doenças de pele, como o melanoma, por exemplo, que claro, graças a Deus, quando é pego no início, é absolutamente curável. Mas, de qualquer forma, às vezes a pessoa nem sabe que tem o melanoma, porque está misturado no cabelo. Exatamente. Hoje em dia já se tem mais informação sobre o melanoma, mas antigamente era pouco, porque era mais raro. Quais são os conselhos que você dá nesse sentido? Protetor, solar, etc. Como é que é? Bom, é chato que o dermatologista fica sempre com esse tipo, né? Ah, se proteja do sol, não vai para o sol. O sol é gostoso e a gente está num país tropical, é difícil você não aproveitar as situações com os amigos. Então, tem que proteger. Hoje a gente fala, usar chapéu, usar óculos, usar uma camiseta, tem bastante tecido com proteção solar, né? A tecnologia se desenvolveu nesse sentido. Tecido com proteção solar, como é que é isso? Você tem no tecido o protetor solar. Então, ele tem uma trama diferente e tem também o protetor solar. Eu não sabia disso. Mas se você já está coberto, precisa ter um protetor solar? Não, eu estou dizendo assim. O tecido tem. Então, quando chega a luz, aquele tecido protege mais com o filtro solar do que se ele fosse só o tecido, só a trama do tecido. Não, espera que agora você me perdeu inteiramente. Não, não. É que o tecido deixa passar. Então, a camiseta como, deixa passar o quê? Um pouco da radiação para dentro da pele. Sempre absorve um pouquinho. Mas em níveis perigosos? Não, em níveis menores. Depende do tempo que você ficar. Todo caminhoneiro, por exemplo, só tem o braço queimado? Não, sem dúvida. Mas, por exemplo, criança que às vezes quer ficar o tempo todo. Se ela puser uma camisetinha desse tipo, é um pouco mais protetor. A gente que faz, às vezes, esportes, assim, ao ar livre, então esse tipo de tecido seria interessante. Qual é o sol que se diz que é um sol benéfico numa parte da manhã e numa parte da tarde? Que horário seria isso? Então, isso é legal que está sendo muito mais estudado hoje em dia. Na verdade, lá pelas 11 da manhã até as 2 da tarde, você teria a radiação ultravioleta B. Ela é a mais agressiva, ela deixa a pele queimada, vermelha. De 11 da manhã? Mais ou menos às 2 da tarde, né? E essa radiação, ela é mais ligada a determinados tipos de câncer de pele. Sim. Porém, a radiação que você tem desde o amanhecer até anoitecer, que é a UVA, ultravioleta A, ela, na verdade, penetra mais, não deixa vermelha, então ela é meio traiçoeira. Então, hoje, se sabe que ela também tem um papel importante em favorecer o câncer de pele. Inclusive, o melanoma, que é o tumor mais grave, ele está associado também ao UVA. Então, a gente recomenda que a pessoa levante, se for possível, já passe o filtro solar e que ele tenha proteção UVA e UVB. Se a pessoa põe um... tem várias graduações, né, de filtro solar. Isso, é. Então, dizem que a partir, não sei que número, a partir, sei lá, do 30, do 30 em diante, não adianta porque a proteção seria a mesma. O bloqueador, a partir de 30, tanto faz ser 30, 40 ou 60. É, é meio complicado. Na verdade, se você falar de uma coisa só, que é proteção para UVB, se você tiver 30 ou 60, o protege, assim, 2% a mais. Mas hoje você reúne várias coisas. Você põe um filtro físico, você põe antioxidante, você põe proteção para UVA e para UVB junto. Então, o número sobe e significa mais coisas. Então, é melhor que você leia no rótulo UVA, UVB, e tenha um número pelo menos 30 para ficar numa média de proteção. Menos de 30, você acha que não protege nada? Pelo menos para ir na praia, que você teria uma exposição, assim, mais prolongada, é pouco, né? Mesmo para a pessoa mais morena, que tem uma proteção natural, ela, o sol, ele também está ligado a você baixar a tua imunidade, você tem herpes, às vezes, por causa disso, você fica cansado. Tem outras coisas que acontecem que é interessante que você tenha uma proteção. Tem dermatologista que diz assim, não, sol 15 minutos por dia já está bom, mais do que isso, não é bom, é perigoso. Você concorda com essa questão? Não, não concordo. Eu acho assim, que hoje se fala muito da vitamina D, porque se estuda mais isso. Então, no nosso país tem muito sol, se você tomar 15 minutos de sol, 3 vezes por semana, você já resolveu a sua absorção de vitamina D. Não precisa ficar preocupado com isso. Isso em qualquer horário? Isso em qualquer horário. E mesmo que você esteja, às vezes, o rosto livre, ou então só o braço, não precisa ser em todo o corpo, né? Então, isso já resolveria. Embora seja um tema controverso, está todo mundo estudando, para ver níveis e tudo. Nós fizemos um estudo na Sociedade Brasileira de Dermato, um grupo que tomava muito sol e outro grupo que se protegia muito. Pessoas, assim, de 25 a 50 anos. O nível de vitamina D deu igual, mesmo nos que se protegiam muito. Então, para nós, esses 15 minutos, 3 vezes por semana é suficiente, né? Agora, se você ficar bastante no sol, mas tiver essas proteções, de vez em quando vai para uma sombra, usa uma roupa, se protege cada 2 horas, passa um filtro, você pode tomar um pouco mais de sol, porque tem lazer, então. Agora, há uma proporção. Quer dizer, a pessoa que toma muito sol só no rosto, está menos exposta do que a pessoa que toma menos sol no corpo todo. Exatamente, é uma proporção, mas assim, aquela parte do corpo que vai ser agredida é mais alterada. Se você observar uma pessoa de mais, vamos dizer, de 60 anos, com pele clara, e observar a pele dela que ficou exposta, rosto, colo, né? Em comparação a uma área coberta, você fica, assim, arrasado de ver o que o sol causa. Mancha, mancha, avermelhamento, flacidez, aquela pele curtida, irruga, e tudo isso. Agora, a pessoa, porque tem muita gente que diz assim, ah, mas se eu botar protetor, eu não vou queimar, não vou bronzear, não vou queimar. O bloqueador, isso realmente evita a pessoa pegar uma cor? Olha, não adianta muito isso. Você tem gradações de pele. Você tem pele do tipo 1, que é o bem branquinho, até o negro, assim, azulado, vamos dizer. O branquinho, branquinho, ele sempre queima, ele nunca bronzeia. E o negro, vamos dizer, sempre bronzeia. Então, não adianta, se você tem uma pele tipo 1, você querer ficar forçando a barra e ficar... Pra você ficar marronzinho, você já estragou tanto a sua pele, que não vale a pena. Então, tem essa questão do tipo de pele. E outra coisa que as pessoas não sabem, se você ficou bronzeado, você já agrediu suas células, já fez umas células linhas pré-cancerosas... Já mexeu. E aí, ela precisa formar uma substância química pra bronzear. Então, eles estão procurando ter um filtro solar que você passasse na pele e já desce esse substrato, essa substância química, sem precisar se lesar, pra daí você já ficar moreno. Como tem alguns bronzeamentos artificiais. Porque a pessoa fica parecendo uma cenoura, geralmente. Exatamente. A cor ainda não bateu, né? Porque vai depender da cor da pele da pessoa. É o autobronzeador, que é uma substância que dá uma cor misturando com a queratina. É ruim pra pele? Não é ruim pra pele. E não precisa de luz. Mas a pergunta não ficou bem respondida. Se a pessoa põe um bronzeador, sei lá, nível 30, e vai pro sol pra pegar uma cor, eu não digo ficar bronzeado, vai pegar uma cor. Vai pegar uma cor ou não? Vai pegar uma cor, ela vai pegar uma cor. Só que é gradativo. Se ela puser 60, ela pega uma cor um pouquinho menor. Se ela puser 90, um pouquinho menor. Mas ela sempre, a luz acaba passando. Não tem ainda bloqueador total. Você sabe, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sou branco, um, né? Menos um até. É, praticamente. Quando eu faço turnê, eu fazia turnê pelo Nordeste, eu ia pra praia e no começo ia bem devagarinho, ficava meia hora, segundo dia uma hora, depois tal. Eu sei que depois de uma semana eu ia pra praia sem problema e ficava, pegava a cor bronzeada mesmo. Não era, não ficava vermelho. A não ser, aqui que ficava uma rodelinha vermelha e o nariz. Então eu botava pasta d'água aqui e aqui, né? Quer dizer, e não é que eu ficava só vermelho. Eu ficava vermelho aqui. Mas no resto do corpo, chegava a uma cor. É, você foi pro seu limite. Porque na verdade, o tipo 1 não é aquele que, né? Assim, eu olho pra você e acho você branquinho. É o que responde só ficando vermelho. Então talvez você não seja 1. Você seja um pouquinho mais misturado do que você pensa. Então tem os falsos branquinhos e tal. Então você pode conseguir. Agora, mesmo bem branquinho, consegue uma corzinha, né? Se ele ficar gradativamente, porque um pouquinho de melanina ele produz. Nós vamos continuar. Agora, eu quero mais um bloco. Pode, Vinen? Tem gente na plateia querendo perguntar coisas. Então eu tô conversando aqui com a doutora dermatologista Denise Steiner. Chama a nossa vinheta. Mesmo que você não tenha feito nenhum esforço pra evitar a nossa separação, no fundo, você sabe que perdeu com tudo isso que tá acontecendo. Nós dois perdemos. Por que não fazemos uma viagem? Podemos ir a qualquer lugar que você quiser. Nesta quinta, viver a vida. Eu vim pedir uma ajudinha pra comprar um carro com o nosso calor aqui, ó. Eu queria uma força pra reformar minha casa. Preciso de um help pra comprar um computador novo. Nós já escolhemos um apê maior. Só precisava de um apoio. Não importa se você chama de força, help, ajudinha ou apoio. O Itaú tem sempre um crédito feito sob medida para os seus sonhos. O Brasil é o que tem o primeiro. O Brasil é o primeiro. O primeiro é o nosso. O primeiro é o primeiro. O primeiro é o primeiro. Em 2010 vai ser a sua vez de comemorar. Você pode entrar em campo carregando a nossa bandeira nos Jogos do Brasil. Promoção Coca-Cola Carregadores da Bandeira. Promoção Coca-Cola Carregadores da Bandeira. Participe! Amanhã no Festival de Sucessos. Tem uma romântica e divertida história. De repente, é amor. Com Ashton Kutcher. Amanhã, depois de Big Brother Brasil. No Festival de Sucessos. Oferecimento Citroën. Estilo, conforto e tecnologia para quem exige o melhor. Tem aqui ao meu lado a dermatologista, a doutora Denise Steiner, que é responsável, inclusive, pelo Colégio Ibero-Americano de Dermatologia, membro da equipe técnica da Anvisa e do Colégio Americano de Dermatologia. Antes de eu abrir perguntas para a plateia, eu queria perguntar a você, por exemplo, a respeito da psoríase. Qual é a origem? Qual é a causa? Enfim. Olha, é uma doença inflamatória de pele que hoje em dia se sabe que é imunológica. Você tem um desbalanço das células inflamatórias. Para a pessoa ter psoríase, ela tem geneticamente uma predisposição. E, normalmente, ela tem um gatilho que desencadeia. Esse gatilho é emocional? Geralmente, sim. Com a psoríase, o mais relacionado é emocional. E a pessoa tem um perfil, assim, mais ou menos característico. É uma pessoa, em geral, tensa, estressada, perfeccionista. Uma pessoa que quer, assim, dominar e controlar as coisas, assim, do seu mundo. Então, quando perde o emprego ou, enfim, alguma coisa nesse sentido, ela, geralmente, desencadeia as lesões. Outra coisa, geralmente, ela se manifesta em volta do couro cabeludo? É, ela pode aparecer em qualquer lugar. No rosto, nas pernas, na área genital, qualquer local. Agora, geralmente, ela faz uma linha aqui, fica aquela crosta, né? É, porque na psoríase, a pele está num ritmo acelerado. Então, ela troca, em geral, a pele, num mês. Uma celulazinha vem lá de baixo e vai lá pra cima. Quando o indivíduo tem psoríase, quatro dias isso já ocorreu. Então, está acelerado. Então, é crosta, casca, né? E ocorre, e a pessoa, é uma coisa que tem cura? Não tem cura. Tem tratamento? Tem tratamento. E aí, vai depender. Você tem só no cotovelo, vai usar um creminho, vai resolver. Se você tem no corpo todo, ou você tem... Não, claro. Eu vou falar do nível que mais chama a atenção, porque a gente vê de cara, que é em volta do corpo cabeludo. Tem cura, assim, tem controle. Você consegue que a pessoa fique muitos anos sem ter, vamos dizer assim. E também tem vezes que ela se manifesta e depois ela some? Sim, tem vezes que ela se manifesta. Por exemplo, você pode ter, tá bem e ter uma infecção de garganta, sei lá, e desencadear um surto naquele momento por causa disso. Ou então, como eu falei, por um estresse, depois você se recupera, você lida melhor com isso e você pode passar a não ter mais. O aspecto emocional na psoríase é fundamental. Se você conseguir que o paciente trate a doença, mas também trate a cabeça, ou seja, ele lide com aquilo de forma melhor, você consegue sucesso. Vamos falar agora o que está se falando de Pereba, que é uma loucura, mas vamos em frente. Por exemplo, vamos falar um pouquinho do vitíligo. Teve uma época que se dizia que em Cuba tinha a cura do vitíligo. Tinham pessoas que embarcavam para Cuba, tem inclusive um amigo meu que levou a mulher, que sofria de vitíligo. Isso é lenda? É verdade? Em que posição está isso? Como é que é? Na verdade, o que consegue a cura é um mito, é uma lenda, porque eles conseguem tratar e podem melhorar, assim como nós melhoramos com outros tratamentos também. Mas isso em qualquer lugar do mundo? Em qualquer lugar do mundo, não é Cuba. É que eles desenvolveram um tipo de tratamento com extrato de placenta e fizeram todo um marketing em cima disso. E por que lá exatamente? Escolheram isso? Não, porque na verdade, é, porque a pessoa morena em geral realça mais, né, nos países assim onde você predomina a pele morena, geralmente você encontra mais. Na Índia, por exemplo, é 4%, nos Estados Unidos é 1,5%. Então, de casos de vitíligo. No Brasil? No Brasil fica por volta disso, 1,5% para 2%, mais ou menos, né? E, então, um dos tratamentos pode ser esse e o Fidel, toda a questão cubana, focou muito para a saúde. Então, eles valorizavam muito. Mas nunca houve uma, assim, gama de trabalho científico suficiente para comprovar que era melhor que outros tratamentos. Você sabe que aconteceu uma barbaridade nos anos 70, que a gente ia para a praia, olha que coisa de louco, e a gente passava óleo de bronzear forte, comprava na farmácia meladinina, né? Isso mesmo. Que é um remédio para vitíligo, misturava com óleo, passava no corpo inteiro e pegava um bronze extraordinário. E, claro, criava um perigo imenso de produzir células cancerígenas. Exatamente, porque você tinha queimaduras violentas, bolhas, é mais ou menos a mesma coisa do limão, quando acontece aquela queimadura. Tem um bailarino, que era bailarino daqui da TV Globo, que passou e não tinha ensaiado à noite, dormiu na praia, acabou no hospital. Exatamente, é uma coisa gravíssima, porque você pode causar uma queimadura de terceiro grau, desidratar e morrer. Exatamente. Não, senhor, ninguém faz mais esse absurdo, né? Olha, o vitíligo até hoje é difícil da gente tratar. Não, eu digo para ir para a praia bronzear. É, mas sabe o que eu ia contar? Que nós médicos, às vezes, a gente recomenda um tratamento que você usa esses remédios. Não, sim, mas é incrível, porque você explica para o teu paciente, né, que é perigoso, que ele não pode fazer isso no sol, e aí que ele tem que fazer dez minutinhos, enfim. Mas eu não sei o que acontece, acho que é um problema, assim, de querer melhorar, que às vezes ele pega aquilo e vai para o sol. Então, há, até com os médicos, efeitos colaterais desse tipo, às vezes. Mas sem ser no sol, quer dizer, usando como remédio, realmente melhora? É um estímulo que faz, porque a mancha, ela pede a célula que produz o pigmento. E para que você consiga de novo, você tem que estimular tanto que ela ande das bordas da lesão ou do pelinho, se o pelinho for escuro. Então, na verdade, você tem que estimular com luz. Eu sei que tem umas fotos aí para a gente mostrar. Vamos lá. Esse é o vitíligo. Esse é o vitíligo. O vitíligo compromete as pessoas muito na juventude. 50% dos casos têm menos de 25 anos. Mas não vai aumentando com a idade? Não, ele pode ir em surtos e tal, e as crianças se curam com mais facilidade do que os adultos. Principalmente quando é no rosto, assim, é. Vamos mais. Ele pode não ter mais. Aí também é um vitíligo. Esse é um vitíligo diferente, ele chama segmentar. Ele é só de um lado do corpo. Ele é outro jeito, ele não é autoimune e não se conhece ainda, tem alterações das terminações nervosas e é um pouco mais difícil de você tratar. Mas pode melhorar. E é só ali no canto da boca? É no lado do corpo. Ele não ultrapassa a linha média. Nesse caso, foi no canto da boca. Só do lado. Pode ser também, sei lá, numa área, na área dos órgãos sexuais? Geralmente existe, com bastante frequência, em área genital, nos homens também. Vamos lá. Nas mãos, as mãos são geralmente difíceis de você tratar, em parte porque não tem pelos, então não tem esse reservatório de melanose, né, de célula que pode pigmentar. Tem mais alguma forma? Sem ser de vitíligo, tem? Essas são as famosas manchas, né, de envelhecimento, nós chamamos de melanose, né, comprometem qualquer parte do corpo. E a mão, geralmente depois dos 40 anos, os indivíduos brancos têm essas manchinhas. É, e isso também é normal, quer dizer, não é... É, isso daí é uma consequência, mas hoje se trata com laser, com ácidos, com alguma coisa assim. Tem gente que vai, eu tenho essas manchinhas aqui, eu teria que ir lá passar laser? É, o laser vai e pega o pigmento, então... Eu prefiro a manchinha. Eu gosto mais da manchinha. Tá bom, tá bom, aí, obrigado. Eu queria fazer mais uma pergunta relativa a doenças de pele, e também não só de pele, no caso. São pessoas que tinha antigamente, que chamava de mancha de vinho, e que diziam, não, a pessoa, a mãe dormiu com a... Usava uma chave entre os seis quando estava grávida, e aí manchou o rosto, não é? Mas tem umas manchas, tinha um rapaz aqui em São Paulo que dava até aflição, que não era só a mancha, era inchada. Era, quer dizer, parecia uma bolha de sangue. E não se pode mexer nisso, não é? Como é que é? É, isso é o hemangioma. É uma, geralmente, uma má formação de vasos. Ele pode ser plano, né? Geralmente as crianças recém-nascidas têm alguns aqui no pescocinho e tal. O plano é tranquilo, sobe sozinho. E podem ser tuberosos, como você está falando, que parece um morango, ou então uma coisa muito inchada. É, porque se fosse uma mancha... É. Na verdade, se recomenda, a não ser que seja muito grave, esteja comprometendo visão ou algum órgão, ele se pede para esperar, até dois aninhos de idade, quando tem esse problema. Porque, às vezes, envolui sozinho, vai ficando ferido e acaba sumindo. O próprio organismo manda embora. E depois você tem vários tratamentos, entre eles o próprio laser, que vai pegando os pigmentos dos vasos, ou então determinados remédios, até mesmo corticoide. Hoje em dia tem um estudo muito grande com propanolol, que é um remédio para a doença cardíaca, para insuficiência e que mostrou bons resultados. Então tem vários tipos de tratamentos. Ah, eu vou abrir perguntas para a plateia sobre sol, sobre... Olha que maravilha! Começa ali, por favor. Pode perguntar. Bom, meu nome é Márcio, sou do interior de Minas Gerais, Três Criações. Doutor, eu queria fazer duas perguntas para a senhora, uma técnica e uma pessoal. A senhora sabe qual é a intensidade de câncer de pele nos albinos? Porque a grande maioria de albinos que nós temos no país é no Maranhão, onde a temperatura, o sol é bem mais forte. E a segunda é o que a senhora acha do que alguns parlamentares têm feito no Brasil, como na Bahia, que a distribuição já de protetor solar é gratuito para os albinos. Em Minas Gerais já se discute isso e aqui em São Paulo também já está tramitando isso. A senhora acha que isso é uma coisa que esse medicamento poderia incluir no pacote do SUS para atender essa população de albino, que a cada dia cresce mais. Nós até descobrimos que em tribo indígena, no Mato Grosso, já existe albino. Com certeza. O albino, ele é mais frágil em relação a isso, porque ele não tem o pigmento. Ele tem... o albinismo é uma doença genética, onde você tem um defeitinho na tirosinase, que é uma enzima que precisa para formar melanina. Então, tem vários graus, vários tipos, mas é importantíssimo que tivesse filtro solar gratuito. A gente até batalha para isso, porque o filtro solar é muito caro. E todas as recomendações que nós damos, assim, do quanto se deve passar e tudo, torna mais caro ainda. Então, às vezes, você não tem nem o que fazer. Uma pessoa é sensível, trabalha ao ar livre e não tem como comprar aquilo. Então, você tem que inventar outras histórias, hipoglose, isso e aquilo. Então, o Estado, eu acho que teria obrigação de tornar isso um remédio, quer dizer, um remédio, na verdade, não um cosmético, que pudesse ajudar as pessoas. Muito bem. Ali, aqui é o primeiro que levantou o braço. Aí, pois não? É, meu nome é Luana Schmidt. Eu queria saber, uma pessoa que tem a vitíligo há muito tempo, se ela pode estar tendo câncer no futuro. Olha, isso é uma pergunta ótima, porque é algo que se estuda. Já que o vitíligo, você não tem pigmento, né? E também, você usa muito a luz para tratar. E, por incrível que pareça, ainda não se sabe explicar porquê, o paciente de vitíligo não tem mais câncer de pele do que o paciente sem vitíligo. Não tem mais? Não tem mais. Ali, a moça já está de braço levantado. Por favor. Ah, então. Eu gostaria de saber... São duas perguntas. Se o uso do boné, ele causa realmente a queda capilar? E se as receitinhas caseiras realmente funcionam contra a queda capilar? O problema da queda capilar é assim, existe calvície. Calvície é genético. Pode usar boné, não usar boné, shampoo, isso, aquilo, lá para todo dia. O problema era careca. É, e aí não tem problema. Agora, o boné, quando a pessoa tem aquela seborréia, ele fica causando um abafamento, ele piora uma inflamação que existe e piora quedas de cabelos gerais, mas não interfere diretamente na calvície. Mas aí também precisa usar o boné com uma frequência. É, mas tem adolescente que não tira o boné, nem em qualquer situação. Nem para dormir, né? É. Tem criança que cisma com boné, não quer tirar nem para dormir. Diga lá, o de camiseta branca, aí, que está com o punho levantado até agora. Não é que eu já ouvi falar de tratamento, tipo, para a prática de ser barba, com laser, né? Isso daí pode dar algum problema na pele? Existe mesmo esse tratamento? Existe. O laser é uma luz, ele vai atrás do pigmento, o pigmento é concentrado na raiz do pelo e destrói o pelo. Então, se você fizer muitas sessões, por exemplo, 8, 10, para tirar a barba, isso é possível. Não é um prejuízo, mas é definitivo. Para tirar a barba toda? É. Mas pelo a pelo? Não, a área que ele pega são vários pelos. Mas são muitas sessões onde você tem que pegar todos os pelos, né? Ok, ali a moça, a loura de braço levantado, depois o rapaz atrás. Bom, a minha pergunta seria sobre pintas, que na verdade alguns dizem que são ferrugas, salientes na pele. Tem médicos que aconselham tirar, mas há perigo de se não tirar, enfim, causar câncer? Ou, tirando ou não, né? Se há esse risco de chegar a causar câncer? Olha, não necessariamente porque é saliente, é perigoso. Aliás, as mais salientes, em geral, não são perigosas. As planas, pretas, irregulares, assimétricas, com cores variadas, é que são as mais perigosas. Então, se houver uma suspeita de melanoma, que é uma lesão em geral bem preta, geralmente plana, irregular, tem que tirar. Porque pode ser que se você deixar seis meses sem mexer, ela já aprofundou o suficiente para ir para outra parte do corpo. Eu posso complementar a sua resposta, sem querer ser metido e já sendo? O que tem também é observar para ver se há uma mudança nessa verruga ou nessa pinta na pele. Porque a primeira manifestação é uma mutação que começa a ocorrer. O importante é, se você tem muita verruga, enfim, muita pinta, é você fazer um exame de ano em ano, dar uma olhada no dermatologista, que hoje em dia tem aparelhos incríveis. Exato, porque na verdade você tem, todo mundo tem pinta, né? E tem gente que dá pinta, o que não é a mesma coisa. E aí se ela modificar, pode ser um sinal de que ela está tendo um problema sério. Então, existe a dermatoscopia, que você mapeia, tira a fotografia e aí vai acompanhando se há mudança ao longo do tempo. Bom, eu queria lançar um outro assunto para vocês perguntarem também, que é uma coisa que as mulheres devem se preocupar muito. Tintura no cabelo faz mal? E os métodos de alisamento de cabelo? Olha, em geral, os métodos de alisamento hoje, eles estão usando formol, quase todos eles. E, na verdade, deixa o cabelo, geralmente, bonito, né? Às vezes não, mas ele, é como se fosse meio um cascolaque, assim, que gruda e ele fica lisinho e daí fica com aquele brilho por causa do reflexo, porque não tem irregularidade. Esse tipo de alisamento, quando chove, encolhe tudo de novo, não? Não, porque tem um tipo, não é, chamado de permanente, que a pessoa fez, saiu, está chovendo, tem que voltar. É, aquele seria o que depende só do calor, mas o formol dura uns meses. Formol? É, só que ele, Jô, ele pode, na verdade, penetrar, ser absorvido e ficar lá bem quietinho, sendo tóxico e você nem está sabendo. Então, a Anvisa até resolveu proibir esses tipos de escovas progressivas, inteligentes e tal, porque, na verdade, você entrava num salão, tinha criança, tinha grávida, tudo, e estava lá aquele cheiro de formol, né? Alguém tem pergunta relativa a isso? É, eu tenho acne até hoje e marcas terríveis, né? Pelas costas, pelo rosto. Eu queria saber se é uma operação plástica pra resolver esse problema. É, onde fica essa marca, doutora? Então, nós fazemos cirurgias, geralmente combinadas, algumas que levantam a cicatriz, algumas que tiram excesso, algumas que raspam e tiram as bordas. Fazem peelings. Mas, na verdade, você precisaria primeiro não ter inflamação, aí tem que usar um remédio antes de mais nada, conseguir acabar e depois tratar a cicatriz. Bom, eu quero fazer uma pergunta pra terminar, eu sei que tá todo mundo interessado, mas problema de tempo. Uma coisa que é importante, que foi muito debatida, foi proibida, parece que hoje não é mais, o bronzeamento artificial. Qual é a diferença entre ele e o excesso de sol? Então, essas câmeras, as câmaras, elas têm a UVA que eu te falei, 90% de UVA e 10% de UVB. Então, ela faz mal, e faz mal de uma forma sorrateira, porque você não enxerga, você não fica vermelho. Então, infelizmente, voltaram atrás, porque na realidade há um perigo muito grande nisso, principalmente pra quem é branquinho, clarinho, e há um risco de melanoma. Bom, eu conversei aqui com essa craque da dermatologia, doutora Denise Steiner. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta. Hoje em Intercine, a história real de um grupo de garotos com um estilo radical, revolucionando o mundo do skate. Os Reis de Dogtown, filme inédito com Hugh Fledger e Rebecca DeMorney. Hoje em Intercine. Inovação desodorante. Novo Garnier Bio Extreme 80. Eficácia 48 horas e cuidado da pele, mesmo em temperaturas extremas, até 80 graus. Garnier Extreme 80. Coente-se. Garnier. A categoria na votação dos melhores do ano do Domingão agora é o esporte. Atenção para os três finalistas. Do futebol, o imperador Adriano, da natação, o rei da piscina, César Cello. Do futebol, o sempre fenômeno, Ronaldo Nazário. Pra votar 03031088413. Digite 1, 2 ou 3, escolha o seu preferido no torpedão 88413. Ou pela internet. As cores estão presentes em tudo o que vemos e sentimos. As cores têm o poder de transformar todos os ambientes em que vivemos. Porque o mundo é feito da mistura de cores. Tintas Pig. Colorindo o mundo com você. Lugar marcado é para ser respeitado. No Paulistão, exerça seu direito. Sente no lugar certo. Uma iniciativa Federação Paulista de Futebol. Apoio TV Globo. Cirurgia plástica. Desejos, custos, riscos. Veja no jogo de cintura o que devemos considerar antes de passar pelo bisturi. Cirurgia plástica se caracteriza como uma cirurgia. Ela deve ser tratada como tal. E um papo com o Almir Sater. Você tem jogo de cintura, eu acho que você vai ter mais chance de ser feliz. A gente se vê no sábado, às 11h30 da manhã. Até lá. Oferecimento Mank Plains. Material para construção. Muito mais espaço. Muito mais produtos. Venha conferir. E Farma Ponte 30 anos. Comemore com a promoção leve 3, pague 2. Ele criou a Universidade da Sedução. Eu vou conversar com o Lourenço Zain. Por favor. Você é um rapazal. Quanto você tem de altura? Eu tenho um metro e noventa. Um sorriso já. Como é que surgiu? Você que teria a ideia de fundar essa... Jô, na verdade, nós somos a primeira do Brasil. Mas lá fora já existem escolas desde 2004, 2005. Faz tempo, né? Lá em 2006. Casa nova já tinha isso. Casa nova. Em 1400. Mas então, e você que teve a ideia de fazer, mas foi baseado nas de fora, você catou, né? Quem é que você já está querendo seduzir aqui que você já está hoje? Ah, eu estou olhando, tem várias meninas bonitas aqui. Mas Jô, em 2006, a gente acabou de terminar o namoro. Mas só tem homem, essa sedução vale para a mulher também ou só para homens? Ô, Jô, tem várias meninas aqui, mas a gente também tem programas para mulheres que querem seduzir homens. Tem sim. E de homens que querem seduzir homens? E o principal, não, esse não. Ainda não. Quem sabe um dia algum homossexual se apresenta para ser professor? Alguém sabe? Você está com que idade? Fala quanto você tem. Eu tenho 19 anos. Está em fase de crescimento, hein? Eu estou em fase de crescimento, Jô. Quer dizer, 19 anos, e quando é que teve essa ideia? Jô, em 2006, eu tinha acabado de terminar o namoro e eu estava na internet, né, cruçando, e descobri um fórum. Você tinha o quê? 15 anos, é isso? 16. 16, bom. Eu sempre fui precoce. E com 16 anos eu tive uma campanha de... Eu coordenei uma campanha de voto nulo, saí em Folha de São Paulo, isso só é, não sei nem se pode falar. E, mas enfim, eu achei esse fórum chamado Clube Alfa. E esse fórum era de caras que, tipo, falavam que tinham técnicas para conquistar mulheres. Eu falei assim, puta, esse negócio não existe, isso é mentira. Isso é mentira.